daí o pai se identificou com o Alex com a proposta e a USA tava muito forte nessa época a USA e a City elas estavam paro a paro e daí foi quando a gente acertou com o Alex vamos lançar o disco e daí foi entramos em estúdio e gravamos e daí foi onde o trabalho falando agora um pouquinho também do trabalho da TT Carvalho que é muito importante a TT, minha mãezona beijão, deve estar assistindo a gente ela ela não era uma artista ela era ela era muito musical e foi aonde junto com a nossa vivência, com a estrada foi aonde despertou esse lado dela ela sempre foi muito inteligente advogada agora, doutora aguçou aquela vontade de escrever e começou a compor músicas uma mais linda que a outra e daí foi aonde eu comecei a fazer uma triagem de músicas e ela escreveu muitas músicas pra mim pra me lançar nesse disco onde tem Valorizando o Cavalo que é uma música muito bonita que eu graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer o Zé Cláudio Machado em vida tenho amizade com ele e eu graças a Deus tive a oportunidade de homenageá-lo em vida e ele até é uma pena a gente tem alguma coisa gravada lá em casa temos temos fotos né juntas e tal no Rodei lá na Barra do Ribeiro quando eu mostrei o disco pra ele a música pra ele cara emocionado isso aí me arrepia tem que falar porque é um ídolo da gente e tá lá nos vendo agora quem é da voz da interpretação sabe que é criou pra nós é muito importante então fiz homenagem em vida pro Zé também tem a música Ídolo Negro dos Pampas que eu fiz uma homenagem pro Crioulo dos Pampas que também foi um um amigo que abriu muito caminho pra mim pra te ter uma ideia o Crioulo o Crioulo ele me deu a oportunidade de fazer uma coisa que os artistas antigos faziam que eu consegui pegar os últimos shows que eram feitos em circo os últimos quando ainda consegui nessa época ali um pouquinho antes do final dos anos 90 ali ainda tinha circos na região principalmente na serra que faziam shows artísticos além do show do circo levavam um artista pra se apresentar e o Crioulo tinha muita amizade com essa turma e daí na época eu até fico olha que eu posso dizer que eu fiquei na casa do Crioulo uns quantos meses morando com ele assim na época ele morava ali na Restinga então foi onde eu vi o Crioulinho nascer onde a gente teve uma amizade muito grande um contato bem dizer direto isso então o Crioulo a gente viajava junto viajava uma vez que a gente tava viajando até pra São José do Ouro o Crioulo infelizmente ele enxergava apenas de um olho né então é a noite mas enxergava muito bem e dirigia muito bem mas só que ele dizia Moisésinho fica cuidando as placas pra mim e daí fica cuidando as placas pra mim daí daqui a pouco tá beleza Tio Lolo curva acentuada à esquerda fica no bico tá beleza daí daqui a pouco Tio Lolo fim da pavimentação Tio Lolo fim da pavimentação de reduz e daqui a pouco o cara terminou a pavimentação e você fuma no chão batido no chão batido e aquele opalão ele tinha um opalão branco aquele opalão fez aqui né e o negão firme e forte firme e forte nunca mais vou esquecer isso aí a noite mas enfim então se apresentamos também né no circo né tive essa oportunidade de participar junto com ele conheci o velho milongueiro que é uma estampa enfim eu gosto de contar essas histórias dos artistas os guris do grupo lá meus colegas eles adoram porque eu tive essa oportunidade e os falam ah olha só cara o Porquinha né o Porquinha gosto de falar não porque o Moisésinho cantou no enterro do Chico Vargas e realmente né eu participei nós enterramos o Chico Averso como se fala né o saudoso de Francisco Vargas que era um amigaço do meu velho meu amigo também que Deus eu tenho querido Francisco até a primeira música que eu cantei foi uma música interpretada por ele né que é a Tapera que nem eu te comentei sim